Quero te dar a paz do meu Senhor Com muito amor Quero te dar a paz do meu Senhor Com muito amor Pra flores se manifestar O poder da criação Nos teus lados eu vejo estar O sorriso de um irmão Toda vez que eu te abraço E a terra não sinto a mão Sinto o forte, o poder do amor Dentro do meu coração Quero, quero Quero te dar a paz do meu Senhor Com muito amor Quero te dar a paz do meu Senhor Com muito amor Deus é Pai e nos protege Deus é Pai e nos protege Cristo é Pai e as Palmas do Santo Espírito Consolador Na verdade somos irmãos Quero te dar a paz do meu Senhor Com muito amor Com muito amor Mais uma vez Quero te dar a paz do meu Senhor Com muito amor Com muito amor Cordeiro de Deus Tirais o pecado do mundo Quem é liberado de nós Cordeiro de Deus Tirais o pecado do mundo Quem é liberado de nós Cordeiro de Deus Tirais o pecado do mundo Quem é liberado de nós Obrigado.